Se você me der a mão, não vou te dar porreira Vamos ver o novo mês no café A vida não dá porreira, mas não precisa de talheta Se o bicho pega, a gente solta o bicho E é uma compra amarela, como o mar A vida não dá porreira, mas não precisa de talheta Se o bicho pega, a gente solta o bicho E é uma compra amarela, como o mar Se você me der a mão, não vou te dar porreira Vamos ver o novo mês no café A vida não dá porreira, mas não precisa de talheta Se o bicho pega, a gente solta o bicho E é uma compra amarela, como o mar A vida não dá porreira, mas não precisa de talheta Se o bicho pega, a gente solta o bicho E é uma compra amarela, como o mar Já houve tempo que se colocava a carroça na frente dos bois A vida não dá porreira, como o mar É uma compra amarela, como o mar Que o mar Se o bicho pega, a gente solta o bicho E é uma compra amarela, como o mar Se o bicho pega, a gente solta o bicho E é uma compra amarela, o mar Bicho que relaxa o bicho Não morre na vida, não dá para melhor A gente não precisa fazer Se o bicho pega a gente solta o bicho Que relaxa o bicho Já houve gente que perdeu O corpo e não fez a dor E se dove E a união faz o teu dor Antes acompanhar o que são A união faz a força E a força consegue quem quer Se o bicho pega a gente solta o bicho Que relaxa o bicho Se o bicho pega a gente solta o bicho Pode bater Vamos recomeçar o bicho A união faz o bicho Pois é A união faz o bicho Mas a união faz o bicho Que relaxa o bicho Que relaxa o bicho Que relaxa o bicho Se tem muito chão pra andar E muita pede pra te arar A gente precisa Mas a união faz o bicho A união faz o bicho Que relaxa o bicho Que relaxa o bicho E a união faz o bicho Que relaxa o bicho E achei que isso eu diria que tá Será que me deixa que me der E meu dedo não dá É fácil quando eu se quer Se morrendo da crema coragem Mas eu perdi que você Eu sou eu Mas eu não quero A primeira não dá Mas não precisa É o bicho que a gente É o bicho que é maior É o bicho que a gente Mas não precisa É o bicho que a gente 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 É o bicho que a gente